Ainda sobre sonho, pessoas que sonharam com você, eu só não sei o nome da pessoa que não escreveu aqui, quando for mandar, escreve o nome, que aí a gente agradece, né? Isso, fica mais fácil. Tá como R.P. Lopes, mas foi assim, Vandinha, boa tarde. Ontem sonhei com você, onde você fazia uma limpeza espiritual na minha vida, achei incrível, porque acordei tão bem e no sonho eu baforefava uma cigarrilha e queria entender esse sonho. O fato do bafo do cigarro, a fumaça, significa limpeza espiritual, um descarrego, retirando do teu pré-espírito e da tua vida toda a kisila. Esse sonho significa estou te limpando, vendo o próprio mentor dessa pessoa, limpando para que os novos caminhos possam acontecer. está muito relacionado a esse mês de setembro, que é o mês onde esse espírito, ele começa a ir a colher, a buscar frutos novos. E o fato da fumaça significa expurgação de todas as cargas negativas. Uma fase nova chegando. É um sonho bom. É um sonho bom. Isso aí. Tá bem? Sonhou com alguma coisa, tá em dúvida? Deixa aí no comentário que a Vandinha vai responder pra gente. Sim, vai ser um grande prazer. Música Música Música